A nossa vida está diante de Ti, Jesus, e consagramos a Ti esse momento. Que o Espírito Santo de Deus tenha total e plena liberdade. Que cada coração, que cada mente seja um terra fértil para a Tua Palavra. Que o Espírito Santo de Deus coloque por terra todo o empezo, todo o embaraço, toda a fortaleza. E que verdadeiramente o Espírito Santo de Deus possa edificar as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se, por gentileza. É muito bom estar com vocês nesse culto de celebração ao nosso Deus. E eu gostaria de dizer a todos vocês que são bem-vindos. E se você está aí com a sua criança de 0 a 10 anos, como já foi noticiado no início do culto, nós temos a nossa geração futura. Temos mais de 130 voluntários que trabalham, se esforçam para trazer uma mensagem que a sua criança entenda. Se ela ficar aqui, nessas duas horas e meia que eu vou ficar falando, ela vai ficar meio inquieta e vai prejudicar você e as pessoas que estão ao seu redor. Então você levando para lá, pelo menos ela vai dormir lá no macarro. Estou brincando. Lá existem pessoas que vão trazer uma mensagem que ele entenda e que possa crescer na sua vida também. Gente, eu queria compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 17. É uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. E provavelmente eu acho que não existe ninguém aqui que já não ouviu a história de Davi vencendo o gigante Golias. Um adolescente, um menino que vence um gigante. E eu queria compartilhar com vocês esse texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler apenas do verso 45 ao verso 50. Você depois em casa pode ler toda a história, todo o contexto, mas nós queremos apenas lermos esses cinco versículos e compartilharmos algumas lições que aprendemos com esse evento, com esse fato. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 17, do verso 45. Davi, porém, disse ao Filisteu, Você vem contra mim com espada, com lança e com dados, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel a quem você desafiou. E hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os seus cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que aqui estão saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. E tirando uma pedra de seu alforje, arremassou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa. De tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Amém. A grande realidade é que todos nós, não importa, queremos progredir, queremos vencer, queremos ser bem sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Não apenas alguém diga assim, não, eu não tenho muitas ambições materiais, financeiras, eu não tenho grandes ambições profissionais, eu gosto do que faço, já estou há tantos anos em uma empresa fazendo as mesmas coisas. Mas indiferente disso, todos nós queremos ser bem sucedidos no nosso casamento, nos nossos relacionamentos, na nossa vida interior, na nossa saúde, nas pessoas que nos cercam, vendo os nossos filhos e os nossos netos. Queremos crescer na nossa caminhada com Deus. Enfim, de uma maneira geral, todos nós queremos, planejamos, buscamos triunfar na nossa vida. Mas existe uma realidade que queira eu queira, queira você não queira, todos nós vamos enfrentar gigantes neste caminho. Todos nós vamos encontrar dificuldades que precisam ser enfrentadas, superadas, vencidas. É impossível alguém crescer, é impossível alguém ter uma vida próspera, bem sucedida, sem ter que vencer desafios. A única coisa que dá, sem qualquer esforço, é mato. Você quer ter uma plantação de mato, compre um terreno e não faça nada. O mato vai crescer sozinho. Coisa ruim, prospera. Mas se você quiser ter um pomar, se você quiser ter uma lavoura, se você quiser ter qualquer coisa que produza algo bom, você vai ter que se esforçar e vencer dificuldades. Então todos nós, cedo ou tarde, enfrentamos diante de nós alguns gigantes, alguns desafios. Talvez para algumas pessoas aqui, essa noite, sejam justamente algumas pessoas. Talvez sejam algumas pessoas que estão trancando a sua vida, pessoas que estão dificultando a sua vida, pessoas que estão lhe hostilizando. Talvez para outros o gigante não seja externo, o gigante seja interno. São alguns hábitos nocivos, alguns maus hábitos, algumas pulsões, algumas compulsões que nos levam a nos autodestruirmos. Pessoas que não conseguem lidar com o dinheiro, pessoas que toda a vida até tem bons salários, até tem bons rendimentos, mas simplesmente não conseguem juntar nada. Pessoas que não conseguem ter relacionamentos, porque o relacionamento vai indo, vai indo, vai indo, e de repente ele estraga tudo, ele briga com tudo. São pessoas que precisam superar os gigantes que estão dentro de si. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida e somos levados, somos empurrados ou caem diante de nossas circunstâncias as mais adversas. O nosso país está em crise. Quantas pessoas, bons salários, bons funcionários, bons empregos, pessoas corretas e hoje estão desempregadas. Pais de família, semana passada estávamos orando das seis às sete e muitos dos nossos irmãos dizendo, pastor, vamos orar, precisamos, orem por mim. Estou há cinco meses, quatro meses desempregado. Pessoas que estavam há 25, 26 anos em uma empresa. E de uma hora para outras estão numa circunstância difícil. Talvez os gigantes são aquela crítica destrutiva, são aquela situação que você, de tanto ouvir que não dá, que não consegue, você não consegue reagir. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Os gigantes são partes da vida. Não importa qual seja a sua posição social, qual seja a sua cultura, qual seja o dinheiro que você tenha, se você nasceu aqui, nasceu lá, não importa. Todos nós vamos enfrentar essas circunstâncias. Mas os gigantes revelam a essência de quem somos. A Bíblia nos mostra que os gigantes revelam de verdade se somos tímidos ou covardes. Ou se somos ousados e valentes. Os gigantes mostram quem realmente nós somos. Nós precisamos aprender a lidar com essas circunstâncias, com essas situações. Mas muitas vezes os gigantes são reais, são verdadeiros, são palpáveis, são concretos. Mas para a vida de muitos, os gigantes existem apenas dentro da sua cabeça. São fictícios, são ilusões, são impressões que carregam. Que precisam ser superados e vencidos. Por isso esse texto nos mostra como Davi venceu essa realidade. E como eu e você, se quisermos termos uma vida de vitória, se quisermos termos uma vida de triunfo, precisamos agir. Então aprendemos com Davi que para vencer os gigantes, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não dar ouvidos para a voz de pessimismo. Davi era um menino. Provavelmente deveria ter ali entre 15 e 17 anos no máximo. Seus dois irmãos mais velhos estavam alistados, faziam parte do exército de Israel. O exército de Israel estava em guerra com o exército de Filisteus. Então, de um lado da campina, Israel o acampado. De outro lado, os Filisteus. Porque eles se enfrentavam e diante deles um campo de batalha. O pai, Gessé, o pai de Davi, disse, Davi, nós não temos notícia dos seus irmãos, já fazem muito tempo que eles estão. Faz o seguinte, pega aqui alguns pães, pega aqui uns vinhos, leva para o comandante, leva para os superiores, e vai lá e tem a notícia dos seus irmãos. Quando Davi está chegando num acampamento, quando Davi está chegando aonde o exército dos israelitas está acampado, ele percebe que existe um clima de pessimismo, existe um clima de derrota, existe um clima de fracasso. E ele perguntou, o que está acontecendo aqui? E alguém disse para ele, Tchê, fazem 40 dias, 40 dias que nós estamos acampados aqui, e de repente aparece um cabra do lado de lá, que tem mais de 3 metros de altura. Tem gente que me acha grande, eu dava no umbigo de Golias. Tinha mais de 3 metros de altura. Aquele cara vem, a lança dele pesa mais do que o eixo de um tecelão. O cara é um monstro, é uma montanha, e ele chega diante de nós e desafia e diz, tem homem aí desse lado? Quem é o cara que vai me enfrentar? Vem até aqui e me enfrente, mano é mano. Para que nós vamos brigar todo o exército? Vocês escolham um valente de vocês. Um cara que seja cabra macho, cabra bom, e vem aqui. Durante 40 dias não apareceu ninguém. A moral do povo estava para baixo. É que nem a moral da seleção brasileira, quando perdeu de 7 a 1 para a Alemanha, quando o time do Inter, do Grêmio, rebaixado, não foi rebaixado, mas que perde, todo mundo fica para baixo. Estavam todos com uma voz de fracasso. Davi chega e as pessoas estão comentando sobre a crise. Davi chega e as pessoas estão comentando sobre os gigantes. A mesma verdade é hoje o que acontece comigo e você. Nós precisamos aprender a não dar ouvidos para o pessimismo. É fundamental que eu e você aprendamos a não olhar para os gigantes. Não olharmos para o tamanho do nosso desafio. Ainda hoje pela manhã, depois que terminei de falar a mesma mensagem que estou falando a vocês, acabei dando uma carona para uma pessoa e ela diz, pastor, é justamente isso que eu digo ao meu esposo. É justamente isso que eu digo lá em casa. Nós não podemos olhar para a realidade. Porque a realidade que nos cerca muitas vezes é uma realidade muito ruim. Não sei há quanto tempo vamos ficar, mas precisamos estar orando. Davi estava agora diante de um povo derrotado, pessimismo. E o pessimismo é muito contagiante. O negativismo é muito contagiante. Pessoas que estão sempre murmurando, pessoas que estão sempre questionando, pessoas que estão sempre lamentando, são ruins de se andar com elas. Até mesmo as grandes empresas hoje. Até mesmo as grandes empresas hoje estão falando não só no QI, na qualidade de inteligência que você tem, mas no QI, na inteligência emocional. Porque não adianta termos um funcionário extremamente inteligente, mas se ele for pessimista, se ele for uma pessoa que está sempre para baixo, sempre botando os outros para baixo, sempre reclamando. Tem muita gente perdendo o emprego porque reclama demais. Está sempre murmurando, sempre se lamentando. Davi chegou ali e o povo todo só falava de uma coisa. Estamos fuzilados. Já faz 40 dias. Não tem quem vai fazer, quem é o louco. E o rei, para tentar ver se levantava alguém, disse, olha, quem vem lutar com esse cabra aí? E subsistir e não morrer? Vai casar com a minha filha. Imagina casar com a filha do rei. Eu não sei se era bonita, mas tinha dinheiro, pelo menos. Vai ser da família real. E outra coisa, não vai precisar pagar imposto nunca mais na sua vida. Oh, coisa boa. Se fosse no Brasil, era muito dinheiro. Nunca mais nem ele, nem a sua família, nem a sua descendência. Por isso que, inclusive, Jesus. Como Jesus é da descendência de Davi, quando cobraram de Jesus imposto, ele disse, olha, eu não preciso pagar, não. Eu sou da família de Davi. Mas faz o seguinte, Pedro. Vai lá e pesca um peixinho e pega uma moeda que está na boca do peixinho e paga por mim e por você. Mas isso já é outra história. Deus está querendo dizer a mim e a você que precisamos deixar de ouvir o pessimistas. precisamos fazer como Davi viu. Davi chegou diante do mesmo gigante. Davi, quando olhou a situação que um povo todo, um exército todo estava vendo, Davi viu diferente. Davi viu um potencial que existia, não o problema. Davi não viu o tamanho do gigante. Davi viu o que significaria vencer o gigante. Enquanto que todos os soldados, todo o exército estava vendo o problema e depois, talvez, o resultado, o potencial, Davi enxergou o potencial. Davi enxergou o que poderia fazer vencendo. Agolias. O povo estava vendo agolias, Davi estava vendo a Deus. Por isso que Oswald Sanders diz, os olhos que olham são olhos comuns. Os olhos que apenas olham são olhos comuns. Mas os olhos que veem esses são raros. É preciso você ver. Por isso que Jesus diz, bem-aventurado aquele que tem ouvidos para ouvir. Aquele que tem olhos para ver. Porque existem pessoas que só escutam. Existem pessoas que só veem. Mas Davi era uma pessoa que estava olhando além do potencial. Semana, dia desses, eu falei a respeito de Isaac. Isaac enfrentou uma crise e ele estava querendo ir para o Egito. E Deus disse, não, fique aqui. A terra estava em sequidão, mas o texto nos diz que Isaac começou a cavar poços até achar água. Sete poços. Para vencer os gigantes, nós não podemos dar ouvidos aos pessimistas, mas não apenas isso. Precisamos vencer. Precisamos triunfar sobre as críticas. Davi teve que fazer três coisas. Davi teve que superar três áreas de críticas. A primeira foi a do seu irmão Eliado. Um dos seus irmãos, quando viu o seu irmão mais novo, o seu caçula, todo espevitadinho, todo mitidinho, ele como irmão mais velho, como soldado, ele chegou para Davi e disse, Ute, ô moleque, ô boboca, ô guri, o que que tu quer aqui? Muitas vezes, para você triunfar, você vai ter que ouvir críticas. Não só ter que ouvir, mas você vai ter que superar as críticas que você vai ouvir. E as críticas nos machucam, principalmente quando vem de alguém que está acima de nós. Eliado era o irmão mais velho de Davi, e não era um estranho. Eliado não só era o seu irmão, mas agora ele chega e diz para Davi, Davi, o que que você quer aqui? Tu está querendo dar uma de bonzinho? Qual é a tua motivação? Por que que tu não volta para cuidar das ovelhas lá? O teu negócio é cuidar de ovelha. Eliado questiona as motivações de Davi. E se existe uma coisa que nos fere, é quando as pessoas que estão perto de nós, as pessoas que andam conosco, elas questionam as nossas motivações, elas acham que como Davi foi questionado por Eliado, que Davi estava sendo presunçoso, metido, se achando, quem é tu? O que que tu está pensando? Será que tu é melhor do que eu? Será que você vai ser melhor do que eu? Será que você tem essa pretensão? Eliado estava questionando. E Davi olha para ele e diz, o que eu fiz agora, porque ele nem estava conversando com Eliado, ele só estava dizendo que como vocês, alguém não toma uma atitude. Isso demonstra que a crítica de Eliado sobre Davi era contínua. Eliado estava continuamente criticando Davi. Muitas vezes a gente vai ter que enfrentar críticas dentro de casa. Às vezes é a esposa que dorme com a gente, às vezes é o esposo que dorme com a gente, às vezes é os filhos, às vezes são os pais, às vezes são os irmãos, às vezes são aquelas pessoas que estão próximas de nós, que dizem que nos criticam. Mas se você quiser triunfar sobre o gigante, sobre a crise, você precisa superar as críticas. Davi superou as críticas de Eliabe, que era aquela pessoa que o conhecia muito bem, que era a pessoa que cresceu com ele, era seu irmão. E quanto mais íntima é a nossa relação com a pessoa que nos critica, mais dói. Quantos filhos se fecharam, desistiram e enterraram grandes potenciais, porque as críticas dentro de casa. Quantos maridos estão vivendo a mesma realidade, porque tem uma esposa que só fala, só o coloca para baixo. E por ele mesmo não fazendo nada. e quando ele tenta fazer, ele diz, agora tu vai querer mudar, agora tu vai querer dar uma de... agora tu vai querer... críticas e críticas. Davi teve que superar o seu irmão Eliabe, mas não apenas o seu irmão Eliabe, sobre ele existia Saul. E quando ele estava falando, 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 um soldado pegou Davi e disse, vem cá, vou te levar lá para o rei. e levou-o diante do rei e disse, ô rei, tem um cabra aqui que vai enfrentar o gigante. O rei disse, traz logo aqui. E quando trouxe, era um menino, um moleque, um adolescente, mas a Bíblia diz que ele era bonito, ele era louro, ruivo, semblante bonito. E quando o rei Saul olha para ele e diz, meu Deus, tu não tem condições de vencer aquele gigante. Tu não está preparado para aquele gigante. Tu nunca esteve na guerra, tu nunca lutou com uma espada, tu nunca vestiu uma armadura, tu nunca botou um capacete, tu não sabe o que vai dar disso, tia. Muitas vezes, as críticas que nós enfrentamos são de pessoas que são muito boas para apontar as imperfeições, para apontar o que está errado, para apontar o que precisa ser melhorado, mas que, em contrapartida, elas não estão dispostas a fazerem nada para mudar. É tão comum a gente ouvir críticas de pessoas que dizem, ah, devia ter feito assim, devia ter feito assim, ah, tu devia ser assim, tu devia ser assado, ah, se fosse eu, mas eles nunca fazem nada. E, às vezes, essas críticas nos levam a dizer, poxa vida, então, quer saber, também não vou fazer nada, não. Davi teve que vencer Eliabe e teve que vencer a Saúl. Mas ele também teve que vencer o próprio Golias. Porque o Golias era um homem que, quando olhou para ele, disse, vem cá, eu sou um cachorro, para ti vir comigo, para cima de mim, com pau e com pedra, quem é você, tia? Será que no meio de tantos soldados, esse exército não tem um guerreiro, vão me mandar um guri ou um mulaque? Às vezes, nós somos criticados por pessoas que estão sobre nós porque são mais habilidosos do que nós. Às vezes, elas têm mais características, elas têm mais habilidades. E, muitas vezes, são aquelas pessoas que estão sempre botando uma minhoca no que você está pensando, no que você está planejando. São sempre, estão colocando, dizendo, ah, isso não vai dar certo porque eu já tentei, eu sei mais do que tu, não faz, não tem jeito, eu tenho mais experiência, eu tenho mais idade, eu sei isso, eu sei aquilo. E sempre estão colocando algo. Mas coloque uma coisa na sua cabeça. Toda pessoa que nunca matou um gigante, sempre vai lhe dizer que é impossível. Todas as pessoas que nunca tiveram a coragem de superar um grande desafio, todas as pessoas que nunca tiveram a coragem de ousar em Deus e ter fé, vão dizer, não dá. isso é impossível. Mas se você deliberadamente crer e não der ouvidos ao pessimismo, fechar os seus ouvidos para a crítica, você, em nome de Jesus, em Cristo, você pode superar. Há um tempo atrás, uma revista americana, Time, lançou um artigo sobre homens sem perspectiva de futuro. Falando justamente disso. Porque nós, a sociedade, nós temos uma tendência de rotularmos as pessoas, nós temos a tendência de fazer um teste, fazer uma análise superficial e dizer, isso não é para ti não, cai fora, tu não tem potencial, tu não vai dar para a coisa, não tem jeito. Nós temos essa tendência, a sociedade faz isso conosco, a sociedade quer nos botar em moldes pré-estabelecidos e querem que a gente se submeta a uma série de conjunturas e se você não corresponder àquilo, você é descartado. E muitos potenciais estão enterrados porque as pessoas se deixaram levar pelo pessimismo e pelas críticas. Mas nesse artigo, falando de homens sem perspectiva, falava a respeito de Beethoven, o grande, um dos maiores compositores e musicistas que esse mundo já ouviu. E o seu professor dizia, esse jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino, prefere tocar suas próprias canções ao invés de aprimorar as suas técnicas. E o seu professor disse assim, olha, não tenho muita esperança que vai dar alguma coisa com esse guri. Alguém sabe o nome do professor de Beethoven? Mas Beethoven se tornou alguém mesmo com o diagnóstico equivocado. Walt Disney o pai dos personagens das histórias de quadrinho e do mundo de Walt Disney que hoje tem em todos os lugares do mundo, em todos os continentes do mundo, ele foi despedido de um jornal onde ele trabalhava. E eu digo para você, até foi bom que foi despedido, porque se não, talvez estivesse até hoje. Hoje não, porque já morreu. Mas ele foi despedido porque o diretor dizia que ele não tinha criatividade, falta de ideias era o problema dele. Thomas Edison, o seu professor disse a ele que ele era muito estúpido, muito burro e que nunca ia dar para coisa que ele devia desistir. Mas quando ele morreu, ele tinha mais de mil patentes de invenções que ele criou, a lâmpada incandescente, o fonógrafo e tantas e tantas outras coisas. Albert Einstein, quando escreveu a sua primeira tese de doutorado, disseram que não dava para entender nada do que aquele cara falava, que ele não era sucinto, ele foi desligado, expulso da escola politécnica de Zurique. Pessoas que não deram ouvidos às críticas, pessoas que não se deixaram levar pelo pessimismo. Deus está dizendo a mim e a você que se quisermos vencer os gigantes, precisamos andar acima do pessimismo, fechar, triunfar sobre toda e qualquer crítica, mas é preciso ser autêntico. Só se vence gigante quando você desiste de lutar com as armas dos outros. Quando Davi chegou diante de Saúl, Saúl disse, bate, tu não vai aguentar lá nenhum segundo, o cara tem uma espada, o cara tem uma lança, tu não tem nada, o que tu tem? Então, faz o seguinte, traz a minha armadura, porque a armadura naquela época era uma coisa que a gente vê em filme, todo mundo tem armadura, mas na época deles a armadura era uma coisa cara, uma coisa que apenas os nobres tinham, o soldado era bucha de canhão mesmo, não tinha canhão, mas era, agora o rei tinha uma armadura. Então, Saúl disse, tragam a minha armadura, tragam o meu capacete e a minha espada. E quando ele botou, imagine, Saúl era um cara alto, diz a Bíblia que ele se sobressaía acima do, o seu ombro estava na cabeça da média das pessoas. Quando colocaram a armadura dele em Davi, você imagina como ficou. E Davi disse, não, eu não consigo andar com isso, não, eu não vou, tirem isso de sobre mim. Davi não aceitou andar com armas que não eram deles. Davi não deixou que as pessoas o influenciassem. é muito comum que muitas vezes eu e você deixemos de ser autênticos diante dos desafios. Deixamos de viver a nossa autenticidade. Mas é preciso que coloquemos uma coisa na nossa cabeça, você nunca irá derrotar os gigantes com as armas carnais. Você nunca irá vencer os gigantes com as armas de outras pessoas. Você jamais vai vencer se você não tiver a sua experiência. Davi quando chegou nesse momento disse, não, eu quero dizer para você que eu não preciso de armadura, eu não preciso de escudo, porque quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, um dia um urso se levantou e eu peguei e matei o urso. Numa outra oportunidade veio um leão e eu matei o leão. Então agora se Deus me livrou da experiência de um urso, se Deus me livrou da experiência de um leão, ele vai me livrar da experiência de um gigante. É isso que nós precisamos entender. Nós não podemos viver na carona de outras pessoas. Nós não podemos viver na dependência da fé de outras pessoas, da intimidade com Deus em outras pessoas. Existem alguns que vêm à igreja por um tempo. Existem alguns que vêm e pedem oração. Ah, estão enfrentando uma crise e daí todo mundo quer orar, todo mundo quer que o pastor olhe, que faça uma visita na minha casa que vá lá e unja as portas das janelas, faça alguma coisa. Mas gente, isso é armas dos outros. Você precisa ter a sua experiência com Deus e Deus nunca vai te botar direto diante de um golias. Deus vai mandar um leãozinho, um ursinho para você. A verdade é que Deus quer que você aprenda, você aprenda a crescer, que você seja autêntico. Deus não tem netos. Deus não tem netos, não existe simpatizantes. É preciso que eu e você entendemos que só existe discípulos. Ou eu sou discípulo ou eu não sou de nada. Ou eu sou discípulo ou eu sou comprometido com Cristo ou eu não sou com nada. Davi estava sendo autêntico. Na sua fé, na sua convicção, ele ia usar as suas habilidades. eu sou bom é na funda. Eu sou bom é na tiradeira. Esse negócio de espada não é comigo. Não permita que as pessoas queiram ditar o que você deve fazer nas suas crises, diante dos seus gigantes. Existem pessoas que estão se violentando. Estão se violentando nos seus dons, nas suas habilidades, no seu estilo, porque estão querendo ser colocados, agirem, conforme as pessoas estão lhe dizendo. Mas Deus espera que eu e você saibamos usar aquilo que ele tem nos dado, aquilo que ele tem nos colocado diante de nós. Davi não ouviu, não se deixou bater pelo pessimismo. Ele venceu as críticas. Ele foi autêntico. Ele não fez média nem com ninguém, nem com um, nem com outro. Ele tinha vida com Deus. e abrindo um parênteses aqui para você que é pai, eu quero dizer uma coisa para você. É tão comum a nós, pai, eu tenho quatro filhos, nós olharmos para os nossos filhos e dizemos assim, mas o meu filho é muito gente fina. Os meus, então, puxaram a mãe, são gente boa. Graças a Deus. Então, a gente olha para os nossos filhos e a gente pensa que eles vão herdar as nossas experiências de matar leão e matar tigres, ursos, que eles vão aprender só com o que a gente fala. E, às vezes, a gente protege os nossos filhos das suas experiências, da sua caminhada com Deus. Nós achamos que as nossas orações, ele não é muito chegado em oração, ele não é muito chegado em igreja, ele não é muito chegado nisso, mas eu até e a gente acaba levando os nossos filhos a crescerem sem terem as suas experiências com Deus. E lá na frente surge um golias na vida dos nossos filhos e o pai diz, onde é que foi que eu errei? Porque os filhos nunca aprenderam a ter vida com Deus. eles nunca incentivaram, eles nunca levaram, eles nunca ministraram, eles nunca compartilharam a sua vida com os seus filhos. São boas pessoas. São boas pessoas. Dificilmente alguém vai dizer que não tem um filho bom, mas a gente percebe que lá na frente, o gigante da gravidez sem pai, o gigante de um casamento separado, o gigante da drogatização, o gigante do homossexualismo, o gigante da violência, o gigante da perversão, o gigante do ateísmo, da indiferença, da incredulidade, o gigante do esoterismo, prostrou os nossos filhos. então entenda que nós precisamos ser autênticos. Davi foi autêntico, mas ele sabia que para vencer o gigante ele precisava estar determinado a vencer. Se eu e você queremos vencer, precisa começar em nós. Isso é fundamental. O primeiro passo para você resolver qualquer coisa na sua vida, o primeiro passo para que eu e você sejamos vitoriosos precisa começar em nós. Nós precisamos determinar. Davi colocou diante de si que ele não estava olhando para o que as pessoas diziam. Ele só tinha um foco e é aquele cara lá e eu não vou perder ele de vista porque ele é grande. Ele está na minha mira, ele tem uma cabeça maior do que a de todo mundo, eu vou acertar no meio da testa dele. Davi estava determinado a vencer. O texto nos diz que Davi não andou de encontro ao gigante, mas ele correu. Por quê? Porque ele estava determinado a vencer. Às vezes a gente vê algumas lutas de boxe, algumas lutas assim que o cara fica sempre fugindo, 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 fugindo. A gente está, para com isso, a gente vai lá. Eu me lembro que no tempo do Mike Tassion às vezes a gente ficava até altas horas da noite para ver uma luta daquela e não durava dez segundos, o cara ia para cima e acabava com tudo. Por quê? Porque ele estava determinado a vencer. Hoje pela manhã eu compartilhei que quando o meu pai não conhecia Jesus, o meu pai era muito brigão. Isso antes de não conhecer Jesus, certo, gente? Então, meu pai era muito brigão. Então, ele brigou N vezes. E eu me lembro que quando eu era guri, ele disse para mim, me ensinou, meu filho, é o seguinte, não é para brigar, mas se um dia surgir alguma situação, aprenda uma coisa, o que dá o primeiro soco, mais rapidinho, sai em vantagem. Não fica ali, é, bate, é, a gente quando era guria muito, né, cuspia no chão, passava o pé, ele disse, não, não, meu filho, faz de conta que tu não quer nada e pá, no pé da orelha, tu vai para cima, esteja determinado a vencer. Gente, eu não estou mandando ninguém bater em ninguém aqui, certo? Mas na nossa vida, para vencermos, você precisa ter essa gana, você precisa estar disposto, você precisa colocar diante de si o alvo e você diz assim, eu vou superar isso, isso não vai me prostrar, isso não vai destruir o meu casamento, isso não vai destruir a minha família, os meus filhos são herança de Deus, você está determinado. E é tão interessante que Davi correu em direção àquele cabra, mas antes de correr ele foi lá no ribeiro e escolheu cinco pedrinhas. Por que que Davi escolheu cinco pedrinhas? Porque ele sabia que se eu falhar na primeira, eu pego a segunda, se eu falhar na segunda, eu pego a terceira, mas dificilmente eu vou errar em cinco tiros. Mas ele acertou na primeira, mas ele levou cinco. É preciso ter essa disposição de não desistir, de não se abalar. O fracasso é quando você para, o fracasso é quando você desiste, mas enquanto você persiste, enquanto você se esforça, enquanto você se levanta e vai adiante, você não está fracassando. Mas existem muitas pessoas que desanimam muito fácil, a vitória não acontece porque nunca aconteceu dentro deles. É como aquela velhinha que se converteu e um dia ela vai no culto e o pastor prega o texto onde Jesus disse, se vocês tiverem fé, no tamanho de um grão de mostarda, vocês vão pedir o que quiserem a Deus e Ele vai conceder. se vocês disserem monte, sai daqui e te lança no mar, vai acontecer assim. E ela ouviu aquilo e voltou para casa. E ela morava no interior, num sítio, e diante da casa dela tinha um monte, uma montanha muito grande. E ela disse, o pastor disse que está na Bíblia, que se eu orar, Deus vai fazer. Deus, eu quero que tire esse monte daí, porque esse monte faz muita sombra para a minha casa. e a minha casa vive sempre na sombra. E ela fez a oração e começou a chover. E ela foi dormir. E no outro dia de manhã, bem cedo, ela levantou e ela correu na janela e abriu a janela. E quando ela abriu a janela, o monte continuava lá. E ela disse, ah, eu já sabia que não ia dar certo. no fundo, ela orou, mas ela não acreditava. Quem acreditava era o pastor. Gente, eu não sei quantas vezes você já veio aqui, quantas vezes você me viu e disse assim, alguns dizem assim, o senhor tem uma palavra assim, eu gosto de ouvir o senhor. Mas eu vou dizer, você pode viver a sua vida toda ouvindo o que eu digo, gostando do que eu falo. Mas se você não experimentar o que eu experimentei com Jesus, com Deus, não vai servir de nada. Davi venceu porque ele tinha uma experiência com Deus e dentro de si ele já via o gigante caído. Ele já via a testa dele com uma pedrada. Ele não enxergou mais nada diante de si, ele correu direto ao cara. Porque ele aprendeu que para vencer os gigantes você precisa estar determinado a superar. Davi aprendeu que ele precisava deixar de lado o pessimismo onde todos dizem não, porque que você vai ser diferente? Nós não conseguimos, não tem jeito. As críticas diziam tu não pode, tu não tem condições, tu não é incapacitado, as tuas motivações estão erradas, você não tem habilidade. Ele triunfou sobre todas as críticas. Ele foi autêntico, ele vivenciou a sua experiência, os seus dons, as suas habilidades. Ele estava determinado a vencer, mas atrás de tudo isso ele sabia que a vitória vinha de Deus. Você só vence os gigantes, você só supera as dificuldades da vida quando você reconhece que você precisa de Deus na sua vida, quando você reconhece que a sua força, que a sua inteligência, que o seu dinheiro, que o seu jogo de cintura não vão fazer com que você supere. É preciso reconhecer que a vitória vem a Deus, de Deus, e não só a vitória vem de Deus, mas a glória pertence a Ele. É isso que Davi disse quando lemos esses cinco versículos. Ele disse, olha, eu não estou indo no meu nome, não. Eu estou indo diante de você, não é porque você me humilhou, não é porque você pegou esse monte de gente aí e humilhou. Eu vou a você porque você está desafiando o Deus que eu creio. O meu Senhor e Ele vai me dar você. você vai ser prostrado pela mão, pela ação de Deus. Davi entrou na batalha sabendo que é Deus que nos conduz em triunfo, sabendo que a vitória vem de Deus. É Ele que nos fortalece, Ele que nos dá graça, é Ele que nos faz dia após dia superarmos as dificuldades e sermos fortalecidos. É como aquela fábula que se conta para as crianças, aquela historinha que se conta para as crianças de um grande elefante que tinha um amigo camundongo. O camundongo e o elefante tinham uma amizade muito grande e andavam por todos os lados e o camundongo sempre montado no congote do elefante. E um dia, em uma das suas viagens, eles precisam atravessar uma ponte uma ponte daquelas de corda, uma ponte muito em situação precária. E quando eles estavam atravessando aquela ponte sobre um abismo, a ponte começou a ranger, a ponte começou a se balançar e parecia que na iminência de cair, aquela ponte, a sua estrutura não resistiria ao peso do elefante. E quando eles chegaram do outro lado, o ratinho camundongo olhou para o elefante e disse para, daí, tchê, nós somos o cara, nós chacoalhamos essa ponte toda. Nós chacoalhamos essa ponte toda. Essa deve ser a minha e a sua postura. Nós somos um pequeno camundonguinho diante de um grande Deus que chacoalha todas as coisas. Por isso, nós devemos dizer, Deus, esse gigante é a fichinha para mim e para você. Nós precisamos crer, andar, na luz do entendimento que Deus tem nos dado. Por isso, eu digo a você essa noite, talvez você já venceu alguns gigantes, talvez você já superou vários gigantes, mas eu sou obrigado a dizer para você que outros virão. A luta continua. E enquanto estivermos nessa terra, eu e você sempre vamos ter que sedotar de enfrentar reveses, situações, crises, dificuldades, gigantes que se levantam. Mas eu digo a você, não se deixe amedrontar, não se deixe intimidar, não dê ouvidos aos pessimistas, não dê os ouvidos que dizem que isso é normal, não deixe aquelas pessoas que estão te criticando te colocarem para baixo, Deus pode conduzir você sempre em triunfo, mas é preciso aprender com Davi, é preciso andar como Davi e com a certeza de Deus nos ama assim como amava Davi. Vamos orar? Pai, eu sei que é o Espírito Santo de Deus que convence as pessoas, eu sei que nessa noite existem muitas pessoas aqui que estão ouvindo o que falei e a minha limitação não está condicionada ao agir de Deus, o agir de Deus não está condicionado da minha limitação, então eu te peço agora que o Espírito Santo de Deus reanime aquele que se deixou desanimar, reanime aquele pai que se deixou influenciar pelo pessimismo, aquele que está cercado por um espírito de negatividade, por pessoas que reclamam, que murmuram por tudo desde o momento que levantam de manhã até o momento que deitam à noite, elas não têm palavras positivas, elas nunca sorrim, elas nunca se alegrem, elas sempre estão murmurando, reclamando, lamentando, o pessimismo tem influenciado, destruído, roubado a fé de muitas pessoas, pai, talvez o teu filho e a tua filha tenham sido alvas de críticas que doeram porque vieram de pessoas que estão do seu lado, pessoas que questionaram as suas motivações, pessoas que sabem como vivemos a nossa vida, a seriedade, a nossa integridade, mas mesmo assim nos feriram, colocaram o dedo Senhor Jesus na ferida e nos prostraram, talvez existem pessoas aqui, pai, que estão tentando lutar com a fé de outros, maridos que estão lutando com a fé da sua esposa, com a oração da sua esposa, com a fidelidade da sua esposa, esposas que estão confiando na fidelidade do seu marido, filhos que estão vivendo uma vida boa porque estão na bênção dos pais, mas nós precisamos ter as nossas experiências, nós precisamos superar os nossos leões, os nossos ursos, para podermos vencer os grandes gigantes, não nos deixa, pai, vestir aquilo que não é nosso, não nos deixa viver uma vida incoerente, não nos deixa viver na carona da fé, da experiência, pai, nós precisamos beber da água verdadeira, da fonte verdadeira, genuína, nós precisamos ter a nossa vida tocada, mudada, de verdade, na nossa intimidade, pai, em nome de Jesus, aquele que se levantou e jogou uma vez a pedra e errou e desistiu, reanima, pai, para que ele pegue mais pedras, coloque no seu alfoge e que ele corra, que ele determine que os seus olhos estejam focados, perseverantes, determinados a vencer, porque Deus não pode agir na vida daqueles que são tímidos, daqueles que são covardes, Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, daqueles que olham para trás, daqueles que duvidam, o povo de Israel pereceu no deserto, porque olhava para os melões, para os pepinos do Egito e não superaram, pai, passaram toda uma vida no deserto, porque se deixaram influenciar por dez espias medrosos, tímidos, não permita que ninguém, pai, estabeleça as vitórias e os sucessos da nossa vida, conduz agora, Senhor, um triunfo, traz compreensão, no nome de Jesus, eu convidaria você a ficar de pé, feche seus olhos, e enquanto o pessoal vai estar cantando, nós estamos diante de Deus, quais são os teus gigantes? talvez você me diga, pastor, eu não acredito mais que seja possível reverter, tudo é possível o que crê, não desiste, eu não sei se vai ser amanhã, se vai ser semana que vem, daqui um mês, daqui um ano, mas os que confiam no Senhor, não serão confundidos, e eu gostaria de orar com você, vem até a frente, para que Deus renove a sua fé, para que Deus lhe dê graça, para que você volte para o campo de batalha, para que você supere todos os seus medos, para que você deixe de lado o pessimismo, as críticas que te machucaram, talvez você esteja ressentido, magoado, pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, convidaria os pastores a passar aqui para orar com ela, pela fé posso viver, pela fé pela fé pela fé pela fé Amado, cargas, que ficarão de pé diante de mim Eu sou o que eu abro, quem descobre a ser rei de Deus, a doi de mim Não amado, cargas, que ficarão de pé diante de mim Eu sou o que eu abro, quem descobre a ser rei de Deus, a doi de mim Deus, eis aqui a vida dos teus filhos e das tuas filhas E quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus Nós apenas estamos agora aos seus lados, ajudando-os Nós estamos agora ao seu lado, dizendo o que é possível Porque o Senhor fez da minha vida, o Senhor fez das nossas vidas E como disse o texto que o teu servo leu É na igreja, é na congregação que nós incentivamos uns aos outros E agora nós estamos diante de te clamando, Pai, faz o milagre Crie agora, Senhor, a esperança Leva agora, Senhor, a sua fé ser fortalecido Que os seus olhos sejam tirados das circunstâncias Que os seus olhos sejam tirados da crítica Que os seus olhos sejam tirados, Pai, das circunstâncias E sejam colocados no Senhor No Senhor Age, intervém agora Cai por terra agora toda mentira Todo engano Tudo aquilo que tem ofuscado A percepção dos teus filhos Porque Deus é um Deus que nos conduz em vitória Deus é um Deus que nos conduz em triunfo Então em nome de Jesus Te revela agora os teus filhos Da graça, da força Crie agora dentro deles Porque é o Espírito Santo de Deus Que cria tanto o efetuar como o desejar O agir de Deus Então em nome do Senhor Traz agora no coração de cada um A vitória, a vitória, a vitória Em nome de Jesus Aleluia 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 Não há curada Que ficarão de pé diante de mim Estou firmado Em Cristo pra sempre Tenho a luz em mim Você que está aqui na frente Saiba de uma coisa Você veio agora como Davi E encheu de pedrinhos Você vai voltar pra casa Talvez o seu gigante esteja lá Só espero que não esteja dormindo com você na cama Mas a realidade está lá Mas não desista Não desista Não esmorece Deus tem pra você Ouça Deus Fale com Deus Eu canso Não canso de dizer que se você Todo dia Pela manhã A primeira coisa que você diz assim Deus Salva a minha alma Salva a minha casa Eu quero ter essa intimidade contigo Não dá 30 dias Não dá 30 dias Sua vida é mudada Porque ele fez isso na minha E vai fazer na vida De quem fizer isso Se você for sincero Seja autêntico Fale com Deus E eu tenho certeza Que não sei se amanhã Depois da manhã Você vai ver o seu gigante prostrado Em nome de Jesus Volte pra seu lugar Em nome do Senhor Aleluia Não há muralhas Que me deram fé Que eu te debilir Estou firmado Em Cristo pra sempre Tenho a dor de mim Se você ainda não pegou Pegue o caso As pessoas que estão Com colete de caldo de laranja Lá atrás Um CD Uma literatura Leve pra casa Leia Escute Abra o seu coração E a sua vida será diferente Nesse informativo Você tem todas as nossas reuniões Todos os nossos horários Você é sempre bem-vindo Participa O nosso desejo É que a sua vida Seja uma vida Levada A superar os gigantes Superar os desafios Porque é isso Que Deus faz conosco Pai, muito obrigado Por esse culto Muito obrigado Pelo que Tu tem feito Que essa semente Que foi lançada Possa germinar Frutificar Crescer Em cada coração Pela ação Do Espírito Santo De Deus Dá-nos uma semana Abençoada Muito obrigado Porque Tu és o Deus Que peleja por nós Para a honra e glória Do Teu nome Amém Aleluia Deus abençoe Não há muragas Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado Em Cristo Pra sempre Venho Na luz de mim Amém 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 A CIDADE NO BRASIL